Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, é o que? É o meu vídeo preferido, é o vídeo preferido de vocês, é o que? Compras da Shopee, gente, vamos lá. Minhas comprinhas são o que? Coisas necessárias, coisas que eu estava precisando, tá bom? São cinco compras, tá bom? Aqui do lado já tá o que? Minha colinha, faca, tesoura, né? E olha, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Me ajuda, não esquece de se inscrever, por favor. Milhões de pessoas assistem o vídeo e não se inscreve, se inscreve aqui, tá bom? E se você já é inscrito, deixa seu comentário, tá bem? Outra coisa, a Mai Acessórios está na Shopee, tá bom? Que é a minha loja de acessórios, olha. Minhas pulseiras, meu colar lindo duplo, olha, de semi-joia, um fininho e um de fita. Fica incrível no corpo, maravilhoso, tá na Shopee também, tá bom? E não esquece, gente, olha, todos os produtos estão fixados no primeiro comentário, tá bom? Vamos começar. E eu já vou começar, sabe com o quê? Com a compra mais demorada e mais esperada. Eu vou abrir e vou falando o que é. Gente, sabe o que é isso aqui? Caceta, quase que eu cortei a minha unha. Gente, sabe o que é isso aqui? É aquela necessaire famosa do TikTok, do Instagram, das blogueiras. Gente, vamos lá. Isso aqui demorou muito pra chegar. Demorou aproximadamente um mês, tá? Pra chegar, pra ser bem sincera pra vocês, tá bom? Se vocês ouvirem um barulhinho, é essa pessoa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês quem é que tá bagunçando o vídeo agora, ó. É o Shoyo. Dá oi, Shoyo. É o filho do Ganache, meu cachorro. O Ganache tá ali dormindo, só que o Shoyo, gente, ele não sossega. Ai, meu Deus, minha bateria. E aí, gente... Minha calça tá caindo, que eu tô emagrecendo. E aí, gente, se vocês ouvirem o barulhinho, já sabe, tá bom? É o Shoyo. Vamos lá. Estou chateada com vocês também. Junto com vocês, por quê? A Shopee tá demorando pra caramba, tá? Eu tenho plena consciência disso. Inclusive, né, eu sou vendedora da Shopee, então eu tenho noção. Vamos lá. Caraca, nem um saquinho. Tu viu isso aqui? O meu marido tá aqui. Nenhum saco. O que é isso? A necessaire? É. Caraca. Chateada. Vamos lá. De 115 por 47,98, tá bom? Vou deixar aqui do lado pra vocês no meu data show. Não paguei frete e peguei um cupom de 2 reais. É, como eu estava falando, eu estou triste também, que a Shopee está demorando pra entregar. E o frete também acabou, né, gente? Porque acima de 39,90 não é frete grátis. É compra mínima. Não, amor. Já passei um tempo. Gente, olha... Eu esperava mais, sinceramente. Primeiro, eu esperava um saquinho, né, protetor. Eu comprei na cor cinza. Olha, eu não testei ainda, né, porque eu abri agora com vocês. Mas depois eu vou colocar meus produtos. Por quê? Qual é a lógica dessa necessaire? A lógica é que quando você abre, você tem uma ampla visão de todos os produtos. É, pelo visto tem. Mas olha, gente, não tem negócio pra separar. Ó, aqui dentro é aberto. Tá vendo? Tem uns bolsinhos aqui do lado. Dos dois lados. Mas nada demais. Olha, se eu tivesse pago R$115,00 como estava, né, lá no anúncio, eu teria ficado chateada. É isso, gente. Show. Amor, pega ele aqui. Tá fazendo... Deve estar fazendo barulho. Gente, francamente, sinceramente. Ainda bem que foi só R$47,00. Porque se você não quiser, eu quero. Não, amor. Eu quero, mas eu esperava mais. Sei lá, não sei. Acho que eu esperava mais uma embalagem. Enfim, vamos lá. Próxima compra. Eu enumerei aqui, gente, que é pra ficar uma coisa... É, como é que fala? Que fique legal, interessante. Vamos lá. Essa compra aqui é o seguinte. Eu acho que é isso. Eu sei. O que que é? Lâmpada, né? Não. Inclusive, a lâmpada que eu comprei, vocês vão ficar de boca aberta. Porque ela funciona como uma ring light. Tão forte que ela é. E eu achei num valor, meu irmão. Baratíssimo. Isso, acertei. Vamos lá. Compras de beleza. Comprei. Vamos lá. Um esmalte, R$4,30. Um defrizante, R$11,30. E um protetor térmico, que também funciona como defrizante, R$15,95. Olha, o esmalte... Eu comprei o branco puríssimo, que eu gosto. Era o que eu estava na unha antes desse aqui. Esse aqui é aquele que é bem... Como é que fala? Bem cintilante. Esse aqui é o branco branco, que é pra fazer tipo a francesinha. Só que eu gosto de pintar a unha com ele. Ele foi R$4,30, sem frete. Aqui dentro tá o quê? A nota fiscal. Nota fiscal e declaração de conteúdo, ó. Tá vendo? Que a gente manda. Eu também mando isso pros meus compradores. Ah, vamos lá. Isso aqui, gente. Eu estava muito afim. Todo mundo fala muito bem. É o protetor térmico da L'Oreal. Ele saiu pra mim por R$15,95. Só que já me falaram que ele vem bem pouquinho. Não, não vem tão pouquinho, não. Tá bom, pô. Olha, ele funciona assim. Lavou o cabelo, passa. E aí você pode passar a prancha e o secador. Deixa eu ver o cheiro. Cheiroso. Cheiroso. Olha, cheiroso. Cicato e renove. Eu sei que vende em qualquer mercado, em qualquer farmácia. Mas eu queria comprar na Chupi, que era pra fazer vídeo pra vocês. E olha, esse aqui, que é o protetor térmico da Sala Online, ele tem de vários, vários, várias opções, né? Esse aqui foi o meu liso demais. Deixa eu ver o cheirinho. Nossa, mais gostoso do que esse aqui. Muito bom, tá? Ó, essas três coisas aqui, paguei R$30,54, tá? Sem frete. Isso é uma coisa que eu estava precisando. Precisando. Vamos lá. Próxima compra. Eu enumerei. Ai, gente, esse aqui eu estava muito, muito, muito afim mesmo. Inclusive, eu já vou começar a usar hoje. Vamos lá. É o quê? O que eu falei que eu queria, né? Pra ficar tomando o que eu não tenho. Vocês não vão saber. Eu queria, gente, um copo com canudo. Só que eu não queria um copão, não. Ó, tá bem embalado. Ó, saco. Papelão. Porque ele é de vidro, né? Então, eu acho que eles tiveram o devido cuidado. Gente, o shoyu não para. Vocês não têm noção. Olha, bem protegido mesmo. Inclusive, é bom pro shoyu, o Pedro falou. Ah, olha aqui, ó. A caixa vem... Ah, tá. Aqui, ó. A caixa vem com a própria embalagem. Gente, olha que legal esse copo. Esse aqui é o preto. Eu pedi o marronzinho, que foi esse aqui, olha. Tá vendo? Ele é de vidro com canudo. E eu também comprei, sabe por quê? Duas escovas de canudo. Olha. Enquanto uns vêm com nada de embalagem, né? Não sei por quê. Esse aqui veio... Caramba, calma aí. Esse aqui veio bem... Bem embalado. E outra coisa, tá? Chegou super... Chegou super rápido. Super, super, super. Calma aí. Ah, não, gente. Esse aqui é o canudo do copo. Tá vendo? Ah, amor, é de vidro o canudo. Sério? Caraca. De vidro. Gente, que chique. Ó, olha o barulho, ó. Eu botando na mesa. Essa aqui é a escova. Quer ver? Olha, essa é a escova do canudinho, gente. Deixa eu ver se entra. Só pra eu ter uma noção. Olha, amor, como é que é? Caramba, bonito. Que legal, olha. Não. Não. Primeiro que esse aqui... Olha, esse aqui é de aço, pelo que eu tô vendo. Esse aqui é de aço, esse aqui é de vidro. Maravilhoso, gente. Essas duas escovinhas aqui saíram por R$3,00. E esse copo saiu por R$28,00. Vamos ver agora o copo, né? Que é o principal. Embora eu já tenha ficado boba com a qualidade do canudo e da escovinha do canudo. Olha, Petros. Gente, só tem um problema nisso aqui. Cara, quebra. Qual o problema? Quebra. Não sei, quebra. É copo de vidro. Gente, que chique. Meu Deus. Olha, Petros. Meu Deus, gente. R$28,00. Caraca, hein? E olha, isso aqui eu acho que é pra beber virando. Calma aí. Olha só. Olha aqui, ó. Tem a opção de você tampar o lugar... Desculpa. Do canudo. E tomar ele assim, olha. Olha, Petros. Muito bonito. Gente, muito bonito mesmo. Olha, nota 10 de 10. Caraca. Gente, olha que chique. Olha aqui, ó. Vou colocar na boca. Não tá cheio. Gente, olha. Topíssimo. Topíssimo. Palmas pra Jofi. Olha. Gente, sério mesmo. Top. Próxima compra. Próxima compra, gente. É o quê? É a lâmpada que eu falei pra vocês. Gente, essa lâmpada aqui é muito maravilhosa. Só dar uma dica pra vocês, tá bom? Não querendo prejudicar as lojas de material de construção daí. Não sei se vocês gostam da casa de vocês muito iluminada, né? Mas aqui em casa a gente gosta de ir muito iluminado. Por quê? Porque a gente grava stories. Tanto eu quanto o Petros. E aí a gente tá comprando agora umas luzes. Tipo assim, de 30 watts. Essa daqui, pra vocês terem uma noção, olha. É de 30 watts. Tá vendo? E eu comprei numa loja física de material de construção por 50 reais ela. Essa daqui, de 40 watts, eu comprei por R$29,90. E aí eu aproveitei e comprei duas, né? Porque o frete era acima de R$39. Caraca. Olha isso. Maior do que aquela ali. Vou colocar pra vocês verem. E dessa marca aqui, olha. Avante. E aí eu vou colocar uma aqui nesse meu pendente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar uma aqui. E uma lá no quarto. E no outro quarto também. Olha, eu vou filmar aqui com essa. Tá bom? De 30 watts. Vou filmar sem ela. E vou colocar de 40. Olha. Pega esse... Filma... Filma. Fixa essa imagem. Essa daqui é a imagem de 30 watts. Calma aí. Essa é a imagem sem a lâmpada. Tá vendo? Sem lâmpada. Olha como fica escura. Agora eu vou colocar a de 40. Olha a potência dessa câmera, gente. Olha isso. Calma aí. Câmera não. Luz. Olha aqui. Dá pra vocês verem, né? Eu acho que dá pra vocês terem uma noção, olha. Olhando o meu rosto assim. Eu fico até cega quando eu olho pra... Em direção à luz. Mas, gente, ó. Topíssimo. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô pisando aqui no... Olha aqui, gente. O showinho. Esse vídeo de compra está o vídeo mais aleatório da face da Terra, né? É cachorro. É tudo. Mas, olha, muito boa. Muito boa mesmo a lâmpada. 40 watts, R$29,90. Ótima compra. Indico nota, ó. Nota mil. Olha, agora, assim, olhando de frente, né? Com a câmera frontal. Que é uma câmera que não é tão boa quanto a câmera traseira. A gente consegue ver como a luz... Calma aí, gente. Como a luz, ela... Ganache. Como a luz, ela ajuda, né? Olha como é que fica nítido. Bisão. E tá escuro, né? Já está de noite. Olha eu abrindo. Essa compra aqui, gente, é o seguinte. Eu comprei outro chinelo havaianas. Comprei. Por quê? Porque o outro que eu comprei aqui nem tá aqui perto. Eu comprei e ele veio falso. Eu comprei praticamente pelo mesmo preço desse aqui. Esse aqui era R$36,99. Eu espero que isso já é verdadeiro. Porque eu já comprei um falso desse mesmo modelo. Cara, eu acho... Eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro. Glória. Olha, Petras. Gente, eu tava... É o meu. Eu tava muito, muito afim de um havaianas desse aqui. Tá vendo? Com uma listinha do Brasil. A bandeirinha do Brasil. Só que eu tinha comprado um que era falsa. Ele chegou a ficar amarelo, gente. Cinza, sei lá. Amarelado, não sei. Pra mostrar pra vocês verem. Calma aí. Lindo, 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 lindo. A gente que tem a pele... Assim, né? Moreno, tropicana. Fica bom com chinelo branco. Olha que gracinha. Adorei. Até que enfim não veio o chinelo falso. Eu vou até achar ali pra vocês vejam o falso. Olha, gente. Top, topíssimo. Maravilhoso. Não tá aparecendo menos o chinelo. Calma aí. Calma aí. Olha, gente. Que lindo. E esse aqui é maravilhoso, né? Super... Super brasileiro, né? Eu vou pegar ali o falso pra vocês terem uma noção. Calma aí. Olha, eu peguei pra vocês verem o falso. O show já se encarregou de comer aqui na ponta. Mas olha a diferença desse... Calma aí. Pra esse aqui, gente. Olha a diferença. Vocês conseguem ver? Esse aqui, o plástico, né? Ele é muito mais resistente de qualidade. Esse aqui, olha só. Dá pra ver? Tá toda comida de cachorro. Olha aqui. O show já se encarregou. Mas, gente, muito lindo. Muito lindo. Amei. Eu aposto que alguém vai querer um chinelo igual o meu. E é isso, gente. Desculpem aí pelo caos no vídeo de hoje, tá bom? Mas é porque eu estava super ansiosa, né? Que era pra abrir essas compras. Estava louca pra usar. Eu sempre espero. Mas dessa vez eu estava precisando de algo. Ó, daqui, ó. E eu queria muito que chegasse. Então eu estava muito ansiosa pra fazer, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma